Uma ampla gama de informações acerca do turismo de Poços de Caldas foi disponibilizada na sessão Observatório do Turismo no site da Prefeitura. A publicação torna acessível diversos estudos realizados pela própria Secretaria de Turismo e que são fundamentais para a pesquisa e formação de base de dados importante para futuros investidores. Essa é uma demanda que basicamente todos os grandes destinos turísticos já tem. A Secretaria de Turismo já faz esse trabalho há vários anos com a coleta de dados, essas informações, essa compilação de informações da demanda dos atrativos turísticos da cidade. Então hoje nós temos a servidora Gabriela Martins, a turismóloga, que ela foca muito nesse setor justamente para que esses dados possam nortear não somente o município, mas o setor também empresarial. Para o secretário de Turismo, Ricardo Fonseca Oliveira, a disponibilização destas informações por meio da plataforma no site da Prefeitura traz mais transparência e permite acesso aos dados acerca do turismo da cidade. Trazer a público essas informações junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, um agradecimento especial a todos que nos ajudaram a compilar essas informações dentro da estrutura que está no site hoje à disposição da população, justamente para entender como é que funciona o nosso turismo, as demandas em cima do carnaval, nossos equipamentos turísticos. Então ela é fundamental para a tomada de decisões, não somente da parte do município, para o empresário também que queira investir na cidade de Poços de Causas através do turismo. Foram feitos vários estudos que ajudam a própria administração municipal na tomada de decisões acerca do setor. É muito importante, a gente sabe principalmente de onde que vem o nosso público, a nossa demanda. Hoje nós sabemos que originalmente por volta de 70% a 80% vem do estado de São Paulo, a gente consegue abrir para quais cidades estão vindo e a gente consegue direcionar, por exemplo, uma propaganda da cidade, chamando para N eventos que tem no município do ano inteiro. Então isso é muito importante para a gente destinar, para a gente ofertar a nossa demanda turística. Segundo o secretário, é necessário avançar mais com a transparência de dados acerca da capacidade hoteleira no município. Estamos nesse caminho, terei uma reunião aí com o sindicato de hotéis, que é uma das principais ferramentas para que a gente tenha esses dados, principalmente de quantos turistas visitam a cidade. É fundamental, espero contar com a colaboração aí do setor hoteleiro, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse diagnóstico dentro do município. Entra no site da Prefeitura, turismo, barra observatório do turismo, todos os dados estão à disposição, e continuamos dentro da Secretaria de Turismo também à disposição com esses dados, caso alguém queira ter aqui na nossa secretaria. Obrigado. 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 Obrigado.